Bando de idiota, qual é o coletivo de vaca? Tua mãe e tua avó! Cala e saco! Porque na verdade mesmo é rebanho! É, professor, esses caras perdem a oportunidade, velho! O que é que você tá falando aí, ô, infeliz? Não, os caras bobebam, vê que tem a vela com a tua... Por exemplo, é capivara, devia ser capivárias! Pfff! Banja saco! Mas é verdade, professor, por exemplo, calculadora! Devia ser matemáquina! Ha! 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 Ou, sei lá, é vinho suave! Suavinho! Ha! 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 Meu Deus, eu nem passei! Descascador de alho! Você demorou um minuto pra terminar essa porcaria de frase! Você tem que falar assim... Desca... Caralho! Vem! Chega! Eu vou continuar! Aqui! Vamos! E aí, qual que é o coletivo de gado? Amigo! Ah, vai pra cá do caralho!